Eu sou o João Pedro Stedzli, do MST e da Via Campesina Brasil. Estou aqui para dar um recado a vocês. Não há possibilidade de nós termos uma sociedade democrática sem termos um sistema de informação público de comunicação, como é a IBC. Vocês estão acompanhando os atos ilegítimos do governo Temer, que por si só é ilegítimo, querendo mudar as regras do jogo da IBC. Nós, o MST e os movimentos populares defendemos uma comunicação pública e espero que você nos ajude a enfrentar essas maluquices do governo ilegítimo do Temer.